Então eu estou aqui com Sheila Carvalho e o marido, pode apresentar seu marido, você. Ah, prazer em conhecê-lo, Tony Salles. Tony Salles, como está o projeto aí? Como foi o carnaval? Como está a gravação de CD? Ah, a gente está com um projeto novo agora, que é o DVD da gente, que vem aí com tudo esse ano. E graças a Deus, assim, indo bem, porque todos os lugares que a gente passa estão sendo sempre bem recebidos. E isso pra gente é prazeroso, né? Tocar e ser bem recebido pelas pessoas que gostam do trabalho, pelos fãs da gente, isso é maravilhoso. E vocês andam sempre assim, lindinhos, de mão dada? Ah, é o amor, né? Qual a paixão que você tem? Você é muito amiga da Ivete. Você sempre foi declarado por ela, ela sempre disse que te acha a mulher mais linda do Brasil. Ela está certa. E qual que é o amor? Qual é essa afinidade que vocês têm? Ela, desde a época do Eva, né, que eu acompanho a trajetória dela, é uma pessoa que conquistou o coração da gente e vem conquistando o coração do Brasil e do mundo, não só do Brasil. E ela é a nossa madrinha, né, de casamento. A gente sempre que pode, a gente vem curtir o show dela, porque eu sou apaixonada. É minha ídola aqui no Brasil, né? É a minha também. Depois do meu marido, depois do meu marido. Então, você falou bem, é sua ídola. Idolou e está aqui. É, meu ídolo está aqui. Como estão os seus projetos aí de atriz, de programa, o que você tem em vista? Ah, eu estou com o meu programa lá na Bahia, né, o Bom Demais, continuo com o programa lá e fazendo vários eventos aí pelo Brasilzão. Eu queria agradecer a presença de vocês e bom show. Obrigada, obrigada. Obrigado, obrigada. Curtam com a gente também, né? É.